E aí galera, beleza? Aqui quem fala, eu é o Romário e galera, eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo muito interessante porque hoje eu vou estar jogando com uma das melhores, 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 melhores miras já feita pro CSGO, beleza rapaziada? Vou colocar os comandos aqui e ela já está aqui na tela, esta mira aqui, esta mira aqui não é uma mira simples, é uma mira que abre e fecha no tempo rapaziada Antes de começar esse vídeo eu queria avisar pra vocês que eu vou fazer um sorteio desta AK-47 aqui e pra você participar é muito simples, é só você deixar o like, se inscrever aqui no canal e comentar algo interessante sobre o vídeo, beleza rapaziada? Deixa o like, se inscreva no canal, quando bater uma meta aí de... quando o vídeo estiver bem desempenhado a gente vai sortear e a gente vai testar essa mira aqui com vocês, vocês pedem muita gameplay aqui no canal Acabei de pegar essa luvinha aqui rapaziada, porque o Deane tá voltando com o inventário, mano, a gente tá profitando bastante aí dentro dos sites de skins, né? Então vamos lá, vamos buscar e também a gente vai pegar patente nesse vídeo, cara Então será qual patente que o Deane vai buscar aqui pra nós aqui? Opa Você pode ver que ela já... Opa Opa Boa Nice, rapaziada Conseguimos finalizar os dois aqui, o cara falou menos 93 Olha o cara também tá... que isso aí, você copiou meu nome na cara, dura sim, irmão Ó, o cara que colocou o nomezinho de barra também, rapaziada Tô pegando vários skins legais aqui dentro do CSGO E... e como eu falei pra vocês, rapaziada, às vezes eu não pego só pensando em mim Eu faço sorteios pra vocês, então, mano, a próxima skin eu tô querendo pegar uma faca e... Quero que vocês me ajudem a escolher, tá, galera? Vambora Peguei aqui Opa, peguei também, galera, vamos tentar fazer uma boa taxa de kill pra gente tá... tá pegando uma patente boa, galera Comenta aí antes... não, eu quero ver todo mundo comentando qual patente que vocês acham que o Deane vai pegar com essa mira aqui Lembrando, guys, eu vou liberar essa mira aqui pra vocês Não vou pedir meta de like, só peço que vocês deixem o like, tá bom? Deixa o like aí, se inscreva no canal que eu já vou liberar automaticamente pros senhores Vambora, rapaziada Tem ninguém aqui... ok Ai, do lado, mano... tinha um de um lado e um do outro aí... aí deu ruim demais pra mim, velho Bora, rapaziada... forçar aqui... mano, essa luva tá muito linda, cara... tá um kit completo, né? Agora só falta uma faquinha pela ordem... e ok, mano... nós não precisamos de mais nada Vambora Depois eu vou tentar criar essa FG perfeita, guys, com essa mira, tá? Olha, o cara avançou mesmo, mano... o cara tá pro crime, matou logo nós dois mesmo... que isso, cara... fiquei com medo dele agora, só que não... Vambora, rapaziada... Raul, pega esse 4 aí, pô... Fim de suma Mano, 91, véi... 91 na rampa aí... boa... caraca, mano, 91, mano... o cara não morreu com 3 tiros de deagle... Tá um absurdo isso, viu? Tá um absurdo, mas tudo bem... Quero me dropar um AK, eu acho... Vambora... O cara tá lá em cima... Fiz um smoke na casa do caralho... vambora... o cara joga sem corte na base, mano... Opa, pegou o TEP, o bom dela ser uma mira curta assim, que dá pra dar TEP, mano... entendeu? Gosto dela por causa disso, que é uma mira TEP... Gosto dela por causa disso... Você conhece o que? Gosto dela por causa disso, que nós vamos buscar um inventário... Eu vou forçar, mano... Meu Deus, é que esse é de CT, véi... Você não precisa ficar com medo nem desse mapa, entendeu? Vou forçar todo round se quiser... Eu vou marcar um pouquinho aqui pra não tá cagando o pé dos caras... Vamos lá... Não dei a boa já... Boa... Meio, meio, menos 78... Tá morto, tá morto... Troca a bala com ele direto... 78... Boa... Nunca critiquei, meu amigo... O cara tá pirando uma quantidade... Ai... Olha essa fama com essa luva, mano... Amei... Já avancei aqui... Cê tá doido... Aí eu fiz o jogo, aí... Não fui desesperado... Subi jogar... Bora lá, rapaziada... A mira é muito forte, né, guys... Mas essa é a questão dessa mira... Vou desesperar... Fica arriba... O cara foi em meio Para que o cara foi lá para o meio Quanto que eu deixei nele, menos 83, não morreu por pouco Vamos embora rapaziada, tudo na merda Essa partida tem tudo para ser nosso mesmo Amolei, taquei um garrezinho Peguei aqui Ai, tomei de 12 na cara Menos 40 Caralho bom Boa, 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 boa rapaziada Vamos ver aqui qual que é a patente que a gente vai pegar Eu acho que a gente vai pegar uma patente alta não Justamente pelo fato De nós não estar jogando muito CS Opa, pegou um supremo irmão Que isso, desacreditei Até agora viu Todo mundo era supremo God, 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 boa Tá bom né, não vou reclamar Pegamos o supreminho aqui no DB E agora é só sucesso Então rapaziada, espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreva no canal Um grande abraço Tchau 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 Tchau